Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pedi e será dado, buscai e achareis, batei e será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, se abre. Quem de vós, se o filho lhe pede pão, dá uma pedra, ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Tudo o que desejais que os homens os façam, fazei vós a eles, pois essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois largo é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ele entram. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, olha só. Podemos sentar, e vamos nos acomodando aí em nossa casa, para que o Espírito Santo de Deus, que estamos esperando com tanta alegria, nos preparamos aí durante esses 50 dias para receber o Espírito Santo, está chegando o momento. Pentecostes é isso, 50 dias depois da Páscoa, a grande celebração de Pentecostes. Domingo passado, nós celebramos a grande solenifesta da Ascensão. Jesus que sobe, sobe ao céu. E nessa semana a gente rezou pela comunhão, pela unidade, pela oração. E essa semana também, historicamente, o que aconteceu em Jerusalém, foi que os discípulos também se reuniram, e à luz do Espírito Santo, escolheram Matias, o Matias, para substituir Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus, como eles estavam em 11, eles precisavam do número completo de 12, os 12 apóstolos, para que fossem os fundamentos da igreja, para que no dia de Pentecostes, portanto amanhã, o grupo dos 12 estaria completo, para que eles pudessem, juntamente com Nossa Senhora, e essa igreja nascente, receber os dons, a infusão do Espírito Santo, aquelas bolas de fogo, línguas de fogo, para que a igreja pudesse, assim, ser iluminada, e iluminar a vida das pessoas, e ao mesmo tempo, aquecer o nosso coração com a luz do Espírito Santo. Mas tudo isso a gente vai refletir amanhã, na grande e solene festa de Pentecostes. Porque hoje, as leituras nos remetem a, pelo menos, duas realidades que eu gostaria de fazer recordar nesse momento. A primeira leitura, nos faz recordar uma grande verdade, São Paulo vai dizer, ainda que o nosso ser exterior, e é uma grande verdade, é uma grande verdade, é uma grande constatação, Nós não temos mais aquela carinha, aquele rostinho de criança, aquela textura na pele, enfim. A nossa saúde, muitas vezes, é ameaçada, fragilizada. A gente, com o peso da idade, vai carregando, acarretando também, algumas doenças, algumas mais delicadas, algumas pessoas passam por algumas enfermidades mais delicadas, como o câncer, são sujeitas a cirurgias, quimioterapia, radioterapia, um outro tratamento. Enfim, então, a grande constatação que o peso da vida, o peso dos anos, o peso da idade, vai acarretando também, outras situações que precisamos rever, repensar. Aí a gente vai tomando consciência da brevidade da vida. Veio essa pandemia também, que nos fez esse sinal de alerta. A pandemia não trouxe nada de bom, mas nos deu um sinal de alerta, que é justamente a gente repensar na vida, nos valores, poder repensar um pouquinho na fé, na espiritualidade. Enfim, estamos com a graça de Deus saindo desse contexto. Espero e esperamos que nós sejamos pessoas melhores. Como resultado de tudo isso, já que somos os sobreviventes, saiamos pessoas melhores. mais conscientes, valorizando mais a vida, aproveitando mais o nosso tempo com as pessoas, flexibilizando muita coisa, enfim, deixando passar muita coisa, principalmente aquilo que acarreta raiva, mágoa, ressentimento. Está na hora da gente amar mais, perdoar mais, relevar muitas coisas, para a gente viver bem, para a gente ter paz, para a gente ser feliz. Então, tudo isso que a gente está aprendendo nesse contexto todo. E São Paulo vai dizer isso nessa primeira leitura. Ainda que o nosso corpo exterior dê sinais de que está se desgastando, em outro contexto, em outro texto, vai dizer que ainda que o nosso corpo está se definhando, e essa é uma realidade, para todos nós, para todos nós, São Paulo vai dizer, o grande compromisso, o que acarreta tudo isso, com tudo aquilo que eu já falei, ainda que o nosso ser exterior dê demonstrações de que está se desgastando, o nosso eu interior, o nosso eu interior, se renova a cada dia. Isso é bonito demais, é um compromisso de fé, é um compromisso de fé, é um compromisso com Deus, o nosso eu interior, por isso que o nosso eu interior, minha gente, ele tem que ser renovado a cada dia. Então, o que a gente não pode, o que acaba com o nosso eu interior? O que vai atrapalhando atrapalhando a nossa caminhada de fé, nossa caminhada como seres humanos, é quando a gente ainda fica preso a picuinhas, a detalhes, a disse que disse, fica remoendo situações do passado, recordando, recordando, trazendo à tona situações não resolvidas. Há um ditado que diz, aquilo que a gente, o que a vida não resolve, ela te devolve. O que na vida você não resolve, ela te devolve. Ainda que o nosso ser exterior, o nosso eu se renova a cada dia, mas é um renovar para melhor. É um renovar na fé, na esperança, na alegria, no entusiasmo, na vida. Não, não é fácil, minha gente. Não é fácil, porque todos nós experimentamos situações de tensões, todos os dias somos provocados, todos os dias vivemos situações, enfim, onde o inimigo nos provoca, nos tenta, nos tira do sério. Então a gente tem que ter esse discernimento, por isso que é fundamental, a gente preparar o nosso coração para receber o Espírito Santo de Deus. Porque isso nos dá aquela serenidade, o discernimento necessário para a gente peneirar. É importante a gente peneirar algumas situações na vida, minha gente. Porque senão a gente fica à mercês de intriguinha, de fofoquinha, de difamação, de situações não resolvidas dos outros, onde eles descarregam os venenos em nós, e às vezes a gente se sente, a gente sente, porque a gente vai assimilando, vai acumulando, vai deixando isso nos ferir. E o inimigo atira dardo, o inimigo atira dardo, atira flecha, porque a intenção dele é isso, é o pai da mentira, é o pai da separação. Então o que São Paulo está nos dizendo é uma grande lição. Ainda que o nosso ser exterior já dê sinais de decomposição, sinais de enfraquecimento, sinais de velhice, sinais de definhamento, o nosso eu interior tem que se renovar. Então o que a gente não pode deixar passar em branco, ou o que a gente não pode deixar que nos roubem, que nos roubem, é a nossa essência, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, a nossa fé. Pese as situações externas que a gente vive, pese as situações de provocações que a gente vive, o que a gente não pode é deixar o nosso eu interior se contaminar. E como é que a gente faz isso? Numa vida de oração, vivendo a palavra, se alimentando de coisas boas, a gente tem que respeitar todo mundo, a gente tem que tratar bem todo mundo. O próprio Jesus nos disse isso. Amai os vossos inimigos, rezai pelos vossos, pelos aqueles que vos perseguem. Isso é fato, isso é dever de cada um de nós. Porém, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, porém, existem pessoas tóxicas, existem situações, lugares, momentos, e pessoas tóxicas, que nos fazem mal. Mas o que a gente vai ter que fazer? Conviver e se contaminar? Não. A gente também aprende a lidar com essa situação. Quantas pessoas, quantas pessoas diante de Jesus, que tinham inveja de Jesus, que criticavam Jesus, sempre buscando defeito nas coisas de Jesus, tudo. Jesus tinha aquele grupo que estava a todo momento buscando motivos para acusar Jesus, para condenar Jesus. Jesus saía de perto, minha gente. Jesus saía desse contexto, se retirava. Nós também devemos, para o nosso cuidado interior, cuidar do nosso eu interior, cuidar da nossa serenidade, da nossa felicidade, a gente também tem que ter aquele, entra no teu quarto, como vai dizer a palavra, entra no teu quarto e fecha a porta, para você também se proteger, se defender, para você estar com Deus. Abrir o seu coração para Deus, contar o que está acontecendo para Deus, abrir o seu coração para Ele, abrir o coração para as pessoas certas, e não fazer assim, há muitas pessoas assim, qualquer coisinha estão publicando nas redes sociais, qualquer coisinha estão lá, abrindo a vida, se expondo, para quê? Para quê? É para Deus, que você tem que abrir o coração, é para Deus que você tem que chorar, é para Deus que você tem que abrir a tua alma, mostrar a tua alma. Então, isso é a renovação do nosso eu interior, não deixar que as situações externas, pessoas, acontecimentos, fatos, roubem a tua alegria, roube a tua fé, o teu entusiasmo, a tua essência, a tua vida, aquilo que você é, pelo qual Deus te fez. É isso que São Paulo está dizendo nessa primeira leitura, que lição bonita isso, viu? Que alerta interessante que São Paulo está nos dizendo. O próprio Cristo, o próprio Cristo no Evangelho, nos dá o direito de pedir, de buscar, de bater, e a certeza de que a nossa oração, ela tem vez diante de Deus. A nossa oração, Deus escuta a minha prece, Deus escuta a sua prece, mas tem que insistir, pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e será aberto. Você percebe que são verbos, e todo verbo implica ação, eu tenho que pedir, eu tenho que bater, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer o meu esforço também, eu tenho que ir ao encontro. E aí Jesus vai dizendo assim, em cada palavra bonita que ele nos colocou hoje aqui, de situações, pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e será aberto, ou seja, é um compromisso, é um compromisso que a gente coloca assim, diante de Deus, e outra coisa, Jesus termina o evangelho, nos alertando de situações, de uma situação, esforçai-vos, por entrar pela porta estreita, porque largo, espaçoso, amplo, é o caminho que conduz a perdição, e diz o próprio Jesus, é o próprio Jesus quem está dizendo, minha gente, é o próprio Jesus quem está dizendo, ele é o salvador, ele veio para todos, preste atenção no que eu estou dizendo, Jesus veio para todos, no coração de Jesus, ninguém fica de fora, ele veio para todos, mas ele acabou de dizer no evangelho, esforçai-vos, por entrar pela porta estreita, e quem é essa porta estreita? é o próprio Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, vai constatar Jesus, ele veio para todos, mas muitos, muitos vão cair no abismo, muitos, aqui disse Jesus, esforçai-vos, por entrar pela porta estreita, porque largo, espaçoso, é o caminho que conduz a perdição, e muitos, não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus, muitos são aqueles que por ele entram, então é o próprio Jesus, que nos dá esse sinal de alerta, cuidado, o esforço, o eu interior que se renova, o eu interior que se renova, para a gente merecer, entrar, fazer o esforço, para entrarmos pela porta estreita, a gente está diante de situações, gente, situações alarmantes, que a gente está ouvindo situações, vendo situações, assustadoras, assustadoras, os valores, valores de família, os valores assim, do respeito, os valores dos credos, da fé, tudo isso está sendo bombardeado, a todos os lados, por todos os lados, feliz aquele que aguenta, feliz aquele que dá testemunho, feliz aquele que se mantém firme, no projeto, feliz aquele que se mantém firme, nas coisas de Deus, o mundo pode questionar, e o inimigo quer exatamente isso, questionar tudo, destruir tudo, derrubar tudo, porque ele é o pai da separação, é o pai da destruição, mas feliz é aquele que mantém, que não abre mão, daquilo que a palavra ensina, daquilo que os valores ensinam, quando a gente olha, a vida de São Peregrino, um homem que, na sua juventude, tantos erros, talvez buscando um ideal, talvez buscando um ideal, baseado nas coisas, que o mundo oferecia, mas de repente, ele encontrou, ele se encontrou, ao encontrar-se com o Senhor, ao encontrar-se com Jesus, ele encontrou o tesouro escondido, a pérola preciosa, e daí, não abriu mais mão, então você que é pai, você que é mãe, procure saber, a tua identidade de pai, de mãe, de família, e não abra mão disso, não abra mão dos tesouros espirituais, da tua casa, você que tem fé, você que é cristão, você que é católico, não abra mão, aguente firme, pese as provocações, pese as tribulações, pese as tentações, aguente firme, para esse encontro com o Senhor, para experimentar a cada dia, para que o contágio do mundo, não chegue até você, e por mais que a gente esteja inserido, nessa realidade, que isso não afete a sua fé, aquilo que você crê, os valores espirituais, que um dia foram colocados no teu coração, que você regou, que você cultivou, que você cuidou com muito amor, com muito carinho, não se venda barato, você é filho de Deus, um dia apresentaram para Jesus, de quem é essa moeda? De César, daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, o que é do mundo, é do mundo, o que é do mundo, é do mundo, você não é do mundo, você é de Deus, você é de Deus, imagem e semelhança do Criador, então não negocie, não negocie, não negocie com o pecado, não negocie com o pecado, quem define o que é pecado, minha gente, a sociedade quer destruir, o que a palavra define como pecado, quem define o que é pecado, não sou eu, não é você, não é a sociedade, é Deus, e se Deus disse, isso é pecado, é pecado e pronto, quer discutir, espera chegar a tua vez, para se encontrar com Deus, mas não negocie com aquilo que é pecado, não é porque todo mundo, já está fazendo isso ou aquilo, que você vai fazer também, ou você vai ser conivente, não, não, não se negocia com o pecado, não se negocia, não abra mão da tua fé, dos teus valores, por causa daquelas situações, que o pecado está te induzindo, está te conduzindo, está te forçando, a ver e acreditar, não se negocia com o pecado, porque o pecado te destrói, peçamos então a luz do Espírito Santo, peçamos a graça, que essa festa de Pentecostes, São Peregrino e o Espírito Santo, São Peregrino e Pentecostes, nos ajudem, a sermos santos, a não negociarmos com o pecado, a buscar a santidade a cada dia, a renovar o nosso eu interior, a fazer todo esforço, por entrar pela porta estreita, a porta estreita tem nome, é Jesus, não esse Jesus que muitas vezes, se pinta por aí, que aceita tudo, que concorda com tudo, que é o bonzinho da história, que é o gente fina da história, não, é o Jesus, o Filho de Deus, aquele, aquele, que morreu na cruz, aquele que morreu na cruz, aquele que veio para todos, ele veio para todos, mas ele mesmo disse, infelizmente nem todos, vão viver esta realidade, vão merecer esta realidade, amém? Creio em Deus.